O nosso projeto aqui no FACAPAL 2014 é o projeto MIRS, que é um projeto que visa interligar uma mulher que precisa de ajuda com um advogado e, posteriormente, com especialistas na área de humanas e social. Nosso objetivo é promover um apoderamento social e um menino olhar de informações para que ela não apenas procure um advogado, mas para que ela saiba que ela tem direitos e por que ela tem esses direitos. É isso. E como vocês chegaram a essa ideia? Como funcionou esse processo? Bom, na verdade, o MIRS não surgiu de uma necessidade que nós passamos, mas surgiu pronto para uma necessidade. Basicamente, ele foi projetado para o Hackathon nesse ano, mas a gente sentou a conversar sobre o tema e a Andressa escreveu todo o projeto e definiu que nós trabalharíamos com a área jurídica para ajudar as mulheres nesse processo que é tão difícil e complicado. Na verdade, a gente está à procura de parcerias. A gente acredita num projeto e a gente acredita na sustentabilidade dele pós-Hackathon e a gente quer colocar ele em prática. A gente andou conversando, fazendo alguns contatos, mas ainda a gente não tem nenhuma parceria, mas estamos ali. Sem a gente pensar, sem a gente querer, ele vai se tornar um banco de dados. Porque a gente vai ter um número X de mulheres que se cadastraram, um número X importante de mulheres que querem entrar com o processo, um número X de mulheres que conseguiram terminar esse processo ou não. Então, ao invés de ter esse pensamento como nosso foco principal, o banco de dados também vai ser um pouco uma ferramenta. E além das pessoas que terminaram os projetos, o nosso aplicativo segmenta muito. Por exemplo, segmenta por violência sexual, violência psicológica. Então, isso vai acabar gerando dados específicos. Então, a gente pensou em criar mais acessibilidade, criar, na verdade, um portal com acessibilidade para que atenda ainda mais, além de mulheres que precisam de ajuda, mulheres que precisam de ajuda ainda especial na hora do atendimento. Então, como a gente quer ser um canal de comunicação efetivo, é legal a gente pensar também nessas notas que a gente precisa dessa acessibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.